Mamá África, a minha mãe é mais solteira, tenta de fazer mamadeira. Todo dia, além de trabalhar, como em uma campadeira, nas casas varia. Mamá África, a minha mãe é mais solteira, tenta de fazer mamadeira. Todo dia, além de trabalhar, como em uma campadeira, nas casas varia. Olá e herzlich willkommen! Ok, Kellen e Peter, nós estamos aqui em Papageo. E no 06.05. nós vamos aqui para vocês, com maravilhosos. Nós vamos nos divertir, quando vocês virem aqui. Das é Strasburger 60, Strasburger 60. Dia 6 de Maio, aqui na Papageo, Strasburger 60, eu, Kellen, ele, Peter. Estamos esperando por você. Nós estamos esperando por você. Julia.